Olá nesse vídeo você vai aprender a fazer essas rosquinhas alemãs assadas igualzinha de padaria essas rosquinhas amanteigadas ficam sequinhas crocantes e é muito fácil e rápida de fazer bora lá para o vídeo para essa receita você vai precisar de 300 gramas de amido de milho 150 gramas de farinha de trigo 150 gramas de açúcar 270 gramas de margarina com sal raspas de limão e um copo americano de leite comece colocando no bol da batedeira a margarina com açúcar vou levar para bater na velocidade 3 da minha batedeira vou deixar a margarina e o açúcar bater até que fique um creme branquinho e bem lisinho esse é o ponto agora eu vou colocar o leite aos poucos deixe o leite juntar com creme até que suma todo para depois colocar mais aconselho a não colocar o leite todo de uma vez pois o creme pode desandar e vai ficar assim um creme um creme bem aerado e bem bonito em seguida vou juntar farinha com amido de milho assim fica mais fácil do creme absorver é só misturar bem coloque a mistura de farinha com amido aos poucos no creme misture bem a massa e coloque o restante da farinha vou misturar com a mão mesmo misture até que a farinha e o amido absorva todo na massa e fica assim nessa textura apertando as mãos escorre pelos dedos agora eu vou usar uma manga de confeitar e um bico você pode usar uma sacola plástica mais resistente coloque a massa no saco de confeitar em uma assadeira forrada com papel manteiga coloque a massa em formato de círculo olha só como estou fazendo não é difícil para fazer com outro sabor separei a metade da massa e vou colocar raspas de limão você pode estar colocando também coco granulado para você que gosta de receitas simples e para fazer fácil se inscreva no canal aqui você vai encontrar muitas coisas boas leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 12 a 15 minutos e vão ficar assim branquinhas por cima e douradas em baixo e com poucos ingredientes você vai fazer muitas rosquinhas alemãs assadas e ficaram a iguais a de padaria sequinha crocante derretendo na boca façam aí é super simples rápida e fácil tenho certeza que você vai gostar um abraço e te aguardo no próximo vídeo com E aí Obrigado.